Música Olha que as coisas, tem várias idades, um monte de sabor, um gosto, um certo tempo, um pouquinho, aí ele já tá. Apenas um pouco me tem, já sei que mulher, eu tipo atrevista, o tipo alinhada, o tipo brisa, casada, carinha, o tipo, solteira, feliz, já tive uma fé, até ver de trinta. Mulheres carentes, equilibradas, mulheres robustas, que quer, que que pare, não tem nenhuma delas, e quem são felizes, não tem quem é o cara. Música Procurei, em todas as mulheres, na felicidade, mas não encontrei, vivi na saudade, mas com essa não tem, mas tudo bem, por fim. E o que? Você é, você é a minha filha, a minha vontade, você é a mentira, você é a verdade, é tudo que eu queria, eu sei, é também. Música Já tive mulheres, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com uma da fé, que serve o tempo de quem, com outra, ela vem, com outra, vou crescer. Música 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 Música